Estou muito ansioso para trabalhar com os irmãos Pratt. Somos amigos, mas nunca tivemos a chance de trabalhar juntos. Então, essa será uma ótima oportunidade para trabalhar com pessoas que pensam como eu. Lucas, tudo bem? Tudo tranquilo. Bem-vindo a Jacksonville. Seja bem-vindo. Meu nome é Jason Pratt. Sou o mais velho dos irmãos Pratt. Esses são o Derek e o Adam. E aí, Lucas? Como vai, cara? Beleza? Aqui nos irmãos Pratt, fazemos de tudo. Pérgolas, cozinhas externas, lareiras, quintais, piscinas, tudo. Mas quando você fala no nome do Lucas, você já pensa nas grutas, nos lagos e nas piscinas radicais. Olha, ter o Lucas e os irmãos Pratt juntos colaborando no mesmo projeto é incrível. Eu vou mostrar o que criamos. Legal? Legal. Deixa eu ver, então. Olha só, adicionamos uma ilha, as fontes, a gruta, mas não foi só isso. Tem uma cascata do lado esquerdo e uma do lado direito. Isso é muito maior do que eu imaginei quando você falou sobre a gruta. Então precisaremos de muitos cálculos para colocar essa pedra no lugar. Com certeza, vamos ter uma quantidade enorme de aço concreto nesse projeto. E qual é a quantidade de pedra? Acho que de umas 100 a 125 toneladas. Caramba! Uh! É! Uau! Então, o Lucas disse que são 100 toneladas de pedras. E isso me assusta um pouco, sabe? Os irmãos Pratt nunca fizeram nada parecido com isso antes, né? A minha primeira gruta em Jacksonville, com os irmãos Pratt. É isso aí, pessoal. Legal. A gente se fala, tá? Muito obrigado por ter vindo. Foi um ótimo dia. O Ron aprovou o projeto, os irmãos Pratt adoraram a mudança e nós estamos prontos para começar as obras e construir uma obra de arte. Hoje eu estou de volta na casa do Ron com o Crash e o velho. É, estamos na Flórida, mas não para de chover. Bom, pelo menos a chuva deu um tempinho, né? Tava chovendo pra caramba mais cedo. Eu sei. Eles já estão sabendo que os irmãos Pratt vão participar da obra. E eu fui mostrar as alterações do projeto. A essa altura, o projeto tá atrasado. Pelo menos já tem uma piscina pronta, né? Tem tanta água. Essa é uma região de baixa altitude. E por causa disso, o lugar está todo alagado. Felizmente, os irmãos Pratt colocaram 20 pontos de drenagem, que são canos que podem ficar de 3 a 6 metros de profundidade. Nós temos uma bomba removendo a água do solo. Então, quando a gente começar a cavar, o chão vai estar seco e não alagado. Assim, tudo fica no lugar. Agora, a gente tem que demarcar o terreno pra começar a cavar. Tudo bem, mostra pra gente como vai ser. Cadê a planta? Eu vou mostrar pra vocês. Legal. O quê? Você tá ouvindo? Eu não tô ouvindo nada. Mas você não ouve nada? Eu não ouço nada com essa bomba. Será que a gente devia chegar mais perto? Eu não vou pisar aí. O que ele tá fazendo? Parece que ele tá no aeroporto, né? Eu acho que isso é de uma peça de teatro, não é? Talvez Shakespeare. Aí! Vocês estão prestando atenção? A gente vai precisar de um milagre dessa vez. Eu achei que era algum tipo de brincadeira de mímica. O que esses caras acharam de você alterar o projeto original, hein? Ah, cara, eles tão animados. Eles tão doidinhos pra fazer uma gruta maluca com a gente. Cê vai ver. Ah, essa gruta vai ser grande. Ô, se vai. Tá legal, pessoal. Quando terminarem aí, já podem fazer a ilha. Pra criar a ilha, você encontra o ponto central. Crash, aqui é o centro. Então você mede o perímetro. Depois você coloca as estacas. É bem fácil. Perfeito. Ah! Que saudade do meu amiguinho. Agora vamos cavar. E eu vou brilhar. Essa piscina vai ser enorme. Meio campo de futebol. A parte mais funda da piscina vai ter dois metros e meio. Então, pra isso, eu vou ter que cavar uns três metros. Tô tirando uns dez metros cúbicos de terra. É mais que o dobro que eu tiro pra uma piscina comum. E tem que cavar mais pra criar espaço pra fiação, canos e concreto. Que vão vir depois. E durante a escavação, A gente já começa a instalar o encarnamento. Essa piscina paraíso tropical vai ser incrível. E aí, então... A gente já está... O que é isso? O que é isso? A gente já está num dia. O que é isso? O que é isso? A gente já está aqui. A CIDADE NO BRASIL